Daí ele parou do meu lado e falou Se você acelerar e não der pipoca eu prendo o carro Poxa, olha o escapamento do carro Aí é f*** né Isso que é carro de verdade Sem ronco Mas fala a verdade, o ronco do Maré é lindo Caralho 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 Copa! Fala, velho, gostoso! Falou! Esses caras gostam de mentir, né, velho? Eu acho que eles falam, nossa, tem um cadeirante no meio da rua. Comenta lá embaixo. Eu sou gostoso ou não? Vamos ver nos comentários. Se tiver muito like no primeiro comentário que tiver escrito Dump gostoso, eu vou acreditar. Aí, rapaziada, segue aí. Os acessórios, se você estiver procurando peça pro seu carro, aproveita. É seguidor. Vamos lá. Água. Ai, caramba, é nóis, falou. Você me trollou. Eu achei que eu achou o coláter. Eu trouxe. Veio água. Falou. Aí, ó, ele vai brigar, ó. Diz que a ZSS tá com problema que tá fazendo fumaça nas avenidas, né, tô de boa. Obrigado pela estimação. Será que vai pegar? Ó, ó, parou, olha a foto aí, ó, que da hora. Parece que nem você esperava, né? Caraca. Começa, eu acho que tá um pouco baixo. Dá pra baixar mais? Pô, é roda de lancer, velho. E aí? Tá aí? Mais... E aí? essa é a meta né para chegar nos eventos sensacional e o Supra da Castor cara não tá pensando que eu tô vendo um Supra velho verdade eu não acredito é lindo né o policial pediu para ele acelerar nem ferrando viu ae caralho vocês são da hora vocês são foda velho mano o policial pediu para o Supra saia acelerando quer dizer não pediu para acelerar pediu para mostrar o rombo é o Supra acelerou o policial foi de boa e não embaçou nos caras caracol velho sensacional serão uma vida verão a vida verão a vida caralho 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 O que é isso? 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 de hoje que já montaram suspensão A. Não sei se você já viu uma Audi A3 preta do Otávio. Ele montou um kitzinho, montou uns body kits, colocou um aerofólio. Chegou uma época que esse carro bombou muito. Ele foi pro último BGT com a gente lá, o BGT1. Ficou no nosso stand. Então assim, muda de montar um kit padrão pra montar um kit de performance. Mas é sim possível, né? Se lá fora também eles desenvolvem kit pra todos esses carros aí, inclusive Lamborghini. A gente também aqui já tem uns projetos legais. fizemos a Porsche Amarela lá, fizemos a Audi R8, né? Então, fizemos uma Cerati já. Então a gente já montou muita nave assim. A gente viu que dá certo. GTR, quatro GTR montados, suspensão A no Brasil, todos são caçadas. Não tem com outro gerenciamento, com outra marca montada. O carro tudo acabou com a graça. O carro tudo acabou com a graça. O carro de ação penal, não tem com outro que ainda tem com outro Agora eu não tinha xixão. Tô indo, não tem com outro Tipo que eu tô fazendo. Ai, eu tô indo. Nossa, eu venho. O que é isso? O que é isso? Nossa, olha esse feijoso, velho Coisa linda Dois lados É nada Pectrão Turbo, velho Que louco, mano Pensa Cara Pensa Para wheelchina Pensa 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 1 1 2 2 É a casa que ele mora, onde ele vai? Eu assustei, velho Eu vou na vermelha Nossa Ah, mas a branca tá linda, hein, velho Um pouquinho pra pegar, né? Olha o meu sonho saindo aqui Ai, eu vi de longe Nossa, tá no centro É, só o foral que eu não gostei De resto, tá perfeito Volcando? 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 E aí, será que vai pegar? Tá, pega, até levantou o para-choque, ó O que está aí primeiro para-choque? O que vai pegar? O que vai pegar? Verdadeiro esportivo Nossa, olha Essa é a receita perfeita possível Eu gosto de algo mais pegada race Você gosta de uma pegada race? Não, você entendeu Agora, como é uma pegada race? Explica pra ele O nosso policial amigo Não, não, não Não, não